Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Significado para vivermos o Evangelho. No tempo do Advento, somos convidados a refletir sobre as manifestações de amor que Deus realiza por seus filhos, transformando as suas vidas. Neste Evangelho, Jesus cura os doentes, restituindo-lhes não somente a saúde, mas também a dignidade, e depois realiza a multiplicação dos pães e dos peixes para saciar a fome da multidão. Jesus não permite que a multidão seja enviada para casa com fome e ensina que é necessário ser comprometido com a vida do próximo. Esse episódio apresenta uma profunda catequese que demonstra a forma de viver a quem abraça o reino de Deus em sua vida. A multiplicação dos pães ensina a partilhar. Repartir o pão, distribuir para a multidão e saciar a todos é a realização do milagre da partilha, um dos gestos mais divinos que existem, embora muitas vezes seja um dos mais difíceis na sociedade. É um sinal da nova comunidade que está se formando, na qual todas as pessoas são chamadas por Jesus para sentar-se à mesa com Ele para celebrar a fraternidade e a comunhão. Se os bens da criação forem sempre partilhados, todos ficarão saciados. Sete pães indicam a totalidade, remetem à perfeição. O Catecismo da Igreja Católica ensina que os milagres da multiplicação dos pães, quando o Senhor disse a bênção, partiu e distribuiu os pães pelos seus discípulos para alimentar a multidão, pré-figuram a superabundância desse pão único da sua Eucaristia. Afirma, portanto, que o verdadeiro pão é dado por Deus, é o próprio Jesus. Para nós hoje, sentar-se à mesa com Jesus e comer o pão partilhado na Eucaristia é compromisso com a dinâmica do reino, na responsabilidade com a vida dos irmãos, vivendo a partilha de coração aberto, construindo um mundo justo e fraterno. Em outras palavras, os discípulos de Jesus são responsáveis pela necessidade dos irmãos, seja de pão, de apoio, de atenção, de cuidado, de carinho, de esperança.